Assunto importante, especialmente para os brasileiros que já estão em Portugal. Nos últimos anos, milhares de estrangeiros aproveitaram o regime de residente não habitual, um incentivo fiscal que Portugal oferece em isenção de impostos sobre rendimentos obtidos no exterior e uma taxa fixa de 20% sobre rendimentos de trabalho no país. Eu já trouxe o assunto sobre o RNH por aqui nesse vídeo, olha. E agora, o Tribunal de Contas de Portugal revelou que há falhas graves na fiscalização da autoridade tributária que alguns beneficiários do regime não estão cumprindo todas as obrigações fiscais e que agora o governo pretende apertar o circo. Os brasileiros formam o terceiro maior grupo que se beneficia do RNH, com mais de 6 mil inscritos. À frente estão apenas os franceses e os britânicos. No total, mais de 52 mil estrangeiros se beneficiam desse regime desde a sua criação em 2009. E os brasileiros que se mudaram para Portugal e aderiram ao RNH estão entre os principais alvos da fiscalização. Mas por que o fisco está de olho? Olha, o relatório do Tribunal de Contas destacou dívidas fiscais e declaração incorreta de rendimentos. Quem não estiver com tudo certinho pode perder os benefícios do RNH e ainda ser cobrado retroativamente. Um dos maiores erros dos brasileiros é não ter declarado os rendimentos obtidos no Brasil. Mesmo que esses rendimentos sejam isentos de tributação em Portugal, eles precisam ser declarados à autoridade tributária no IRS. Muitos acabam não colocando essas informações, o que pode levar à perda do benefício, à aplicação de multas, tá? Eu trouxe recentemente que a Receita Federal do Brasil também está de olho nos brasileiros que moram no exterior, que não entregaram o imposto de renda no país, embora tivessem tido rendimentos. Eu reforço que caso você não tenha feito sua saída definitiva e que tenha rendimentos por lá, é preciso declarar o imposto de renda à pessoa física no Brasil, depois o IRS aqui em Portugal comunicando os rendimentos obtidos nos dois países, tá? Eu sei, é chata, é complicada toda essa parte, né? Mas mudar de país envolve sim muitas burocracias, essa é uma delas. Contrate um contador, um contabilista para ver a sua situação, ok? Eu conversei recentemente com a Cíntia, do canal Contadora do Imigrante, onde ela fala sobre tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui, ó. Dá uma olhada por lá, tá? Eu mesmo fiz a minha consultoria com ela. O erro comum apontado por Portugal é a questão da dupla residência fiscal. Muitos brasileiros ainda mantêm vínculos no Brasil, não informam essa situação às autoridades fiscais. Segundo o Jornal Público Brasil, o relatório aponta que em todos os contribuintes do RNH, em apenas 93 identificados como devedores, o total da dívida ultrapassaram 17 milhões de euros, equivalente a 102 milhões de reais. E a maior parte desse valor, cerca de 98%, foi considerada irrecuperável pela autoridade tributária. Com o relatório do Tribunal de Contas, o fisco português está sob pressão para aumentar a fiscalização, garantir que todos os beneficiários do RNH estejam em conformidade. Isso significa que se você está no regime, deve ficar atento às regras. A autoridade tributária irá intensificar as auditorias, é essencial que você tenha todos os seus rendimentos declarados corretamente, tanto em Portugal, quanto no Brasil, como em qualquer país do exterior. Aposentadoria, investimentos, aluguéis, o que você recebeu através de uma empresa, seja MEI, tudo precisa estar declarado. E reforço, se você mantém vínculos fiscais no Brasil, consulte um contador especializado para evitar a bitributação e também multas, ok? Tem dúvidas? Quer saber mais sobre o RNH e como se manter regularizado em Portugal? Deixa aqui para mim nos comentários que eu trago uma especialista para falar sobre o assunto, combinado? Olha, eu vou continuar acompanhando esse tema, trago todas as atualizações para você. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa dessas informações, tá? Manda para os seus grupos de WhatsApp. Eu sou a Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto